Salve galera, beleza? Aqui é Iraildo Barbosa do canal IRB Tutoriais para mais um tutorial. Sabe, hoje eu estou terminando de montar um currículo para mandar para um site aqui da internet. E quando eu terminei de montar meu currículo no Word, eu vi que o site só pega o currículo em PDF. Mas aí surgiu, bateu aquela pergunta, como fazer, como transformar agora esse documento do Word em PDF. E aí eu fui forçar na internet e encontrei um site, né galera? Então para, não sei, de repente alguém tem a mesma curiosidade, a mesma dúvida que eu tenho, porque eu nunca mexi mesmo muito com PDF, só ali em algumas aulas ali do CorelDRAW, que a gente tem que transformar em PDF, algumas gráficas, mas muito pouco. Então, surgiu a dúvida de como fazer do Word para o PDF, essa bosta, né? E apareceu essa mensagem chata aqui de novo. Vou tirar. Então, eu encontrei esse site aqui, vamos para ele logo, que eu não quero que o vídeo fique muito tenso. É o smallpdf.com. Achei esse site, ele é muito interessante. Estive olhando aqui, tem várias opções, você pode criar uma conta para você entrar e logar. Não sei, eu não vou criar também. Acabei de encontrar na internet assim, procurando por acaso. Aí aqui nós temos a função de você comprimir um PDF, um conversor de PDF, PPT para PDF, PDF para PPT, JPG para PDF, PDF para JPG, Excel para PDF, PDF para Excel, editar PDF. Caso você já tenha algum link em PDF aí, que as pessoas a maioria das vezes fazem para ninguém editar, né? Mas com esse site agora acabou isso, você pode também editar projetos em PDF. Isso é bom porque, é bom ter ficado sabendo disso, porque tem muitas pessoas que trabalham com projetos gráficos, que disponibilizam apenas em PDF. E agora eu vou poder editar, né? Com esse arquivo. E eu encontrei aqui o que eu estava precisando, que é de Word para PDF. Então vamos lá. Não quero que esse vídeo fique extenso. Está aparecendo essa mensagem aqui chata. Eu vou tirar. Pessoal, esse é um vídeo bem diferente para o meu canal, só porque hoje eu não ia fazer vídeo, não estou fazendo nada. E está caindo uma chuva muito grande lá fora. E não tem nada para fazer, então eu decidi fazer um vídeo de qualquer coisa. Então eu achei o primeiro, foi esse aqui. Nós vamos fazer com esse aqui. Beleza? Então vamos fazer o seguinte. Solte o arquivo Word aqui. Escolher arquivo. Então vamos lá. O arquivo está no meu pendrive. É isso aqui. Vamos lá. Enviando. Carregando. Convertendo agora. Uma passada de carro aqui na frente. Moro perto da faculdade, pessoal. E aí os carros estão transitando. Não sei se é indo embora, sei o que que é. Agora nós vamos baixar o arquivo. Vamos lá. E vamos ver se realmente funciona. Aguardando. Eu tenho uma raiva desse IDM por causa disso aqui. Eu vou baixar na área de trabalho, tá? O seu vai baixar de uma forma diferente. Se você não tiver essa porcaria desse IDM. Essa extensão do IDM. Que tudo que tem que baixar, tem que baixar por ele. Não sei por que. Está certo. Está na área de trabalho. Então vamos baixar. O meu vai baixar no IDM. No normal. Já baixou. No normal o seu vai baixar aqui no canto esquerdo. Vamos abrir lá agora. E vamos ver. Se o nosso PDF está feito. Lembrando. Que eu vou deixar esse link na descrição do vídeo. Tá pessoal. Não esqueça de deixar o seu like. Lasca o like. Se inscreva no meu canal. E ative aí as notificações. Para você não perder nenhum vídeo. Tá bom. Então vamos lá. Tirar a prova dos nove. Quero mandar aí um alô especial para todas aquelas pessoas que tem acompanhado o nosso canal. Quero agradecer. E cada um que tem se ligado aqui no IRB Tutoriais. A pessoa que você está vendo aqui o filme da Liga da Justiça. Você não pode perder esse filme. Muitas pessoas criticaram dizendo que é muito ruim. É um filme muito bom. Inclusive eu tenho um vídeo aí que você pode olhar. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui. O link. Para você. Caso você queira assistir esse filme. Tá bom. Ó. Nosso currículo já está convertido para o formato PDF. Beleza pessoal. Então pessoal. Foi essa a nossa videoaula. Espero que você tenha gostado. Espero que você tenha aprendido. E te aguardo na próxima videoaula. Se assim Deus permitir. Então. Tchau. Falou. E até a próxima. Se Deus quiser. Não esqueça de se inscrever. Não se esqueça de deixar o seu like. E não se esqueça de ativar as notificações. E. Fui. 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 Obrigado.